Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Bom, conforme vocês já viram no vídeo anterior, a gente colocou os pneuzinhos pequenos na Ranger Pneu de carro, é um Michelin Pilot Super Sport, é o mesmo pneu que vem em Ferrari, em BMW M, Mercedes AMG Tá, é pneu... é pneu top Então a gente colocou na Ranger Uma camerazinha de ré original que top Ó, eu acho que ela vai ficar dura, mas provavelmente pode ser que ela ande mais Vamos ver como é que vai ser Ah, não ficou tão dura não, viu? Não? Não ficou tão dura não As rodas ficou bonitas, né, olhando de longe, hein? Ficou? Olha o que você viu Ó, se tiver com os pneus, você vai ver o jeito que ela vai ficar Nossa, que coisa linda, cara As rodas ficou bem... agora as rodas... agora as rodas completaram a caminhonete Aham Nós vamos lá e já voltamos, ó, então Vou querer saber como é que ficou Tá Vamos lá Puta, não dá pra ver nada com esse Santo Antônio, velho Dá pra ir Acho que é a primeira coisa que a gente tinha que fazer Ela tá mais leve mesmo Nossa, ela tá muito mais leve E não tá tão desconfortável Agora, se a gente passar em cima de um olho de gato, a massa roda, eu acho Dá pra passar na mão Passar na mão, não digo, mas que estraga esse pneu aí, ó Aí, ó, tá vendo? Agora ela tá com comportamento de carro A gente acabou de passar em cima de uma boca de lobo, nem buraco não era Ela já... pau, já Caramba, velho 21 graus lá fora E o pneu cola no chão, você viu Tem que ver de primeira como é que ele vai se comportar O pneu tem um bom gripe Um bom gripe Olha lá o cara olhando Olha, tá olhando as rodas, tá vendo? Sabia O cara tá olhando a diandeira, a traseira, não tá entendendo nada Não tá entendendo nada Eu sabia Olha lá, olha o cara aqui do caminhão também Tô com medo de a gente ficar na rua Tá meia o tanque, mas meio o tanque já é o suficiente pra ficar na rua, né? Ai Mas ela ainda é maciozona, né? É, o curso de mola É, o curso de mola é alto, então ela não é 100% dura Puta, viajar com ela numa estrada boa desse jeito deve ser bom Ah, sim, deve ser bom Assim, baixinha Pode pegar o que você quiser de velocidade com ela Agora a seta não liga mais Olha lá, só a seta agora, ó Puta, bem melhor, gente Olha o cara da Pajero Isso aí toma um pau dessa range O cara não sabe nem que dia que ele vai estar É verdade É só ele quiser sair parado agora que ele vai sentir o drama do ranjão Será que ele é traçado com o time? Será que eu já saí de segunda já? Já tá saindo com o bagulho tracionado Um pilot super esporte Foi pros ares Levantou fumaça Levantou fumaça, cara E a embreagem colou certinho Pronto, o cara já ficou esperto Nem acelerou, cara Isso que é bom Não, tá muito divertido Parece até que o ponteiro tá levantando mais rápido com essas rodas Eu acho que agora ele tá mentindo pra mais Igual o carro normal Agora eu tô achando que isso tá acontecendo Porque Ele, 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 ele tá O ponteiro tá se movimentando mais rápido Vamos ver pra onde que ele tá mentindo Se pra cima ou pra baixo Vamos ver Esse ar dela é meio Ah, olha só os negocinhos Que massa Top, né E tá acendendo aqui É, tudo acende agora Nossa senhora Aqui tá aparecendo 27 por hora Tá aparecendo marcando 40 aí no painel Mentira, sério? Juro Por isso que eu tô vendo Tô vendo que esse ponteiro tá levantando mais rápido agora Agora ele tá marcando errado bem ao contrário agora Então já é bom pra vocês verem, galera Tá marcando 100 por hora ali Eu tenho certeza que não tava 100 por hora Nem a pau Vai dar uns 70 no máximo É bom, interesse Porque senão o povo vai achar que eu tô a 100 por hora em qualquer piloto Olha lá, tá vendo? Qualquer coisa ele já pega 90, 100 E chegou a quanto aqui? 50? 53 É Vamos a zero quilômetro ali pra vender Aí ó, precisa trocar a palheta A gente vai na Ford fazer Mas primeiro a gente vai encher o tanque dela, tá galera? Tá marcando 50 lá Tá lá, tem de pouquinho Nossa Ah, porque diminuiu muito o pneu, né? É Obviamente com os Falcon isso não vai acontecer Não É Aí ó, bateu 100 por hora, ela tava 70 certinho Olha um Compass Turbo, vamos empurrar ele Uai, não é turbo esse negócio? Põe pra andar, moço Vamos ver se é bom mesmo Ah, ela sai, sai mesmo com esses pneus, facinho ainda Onde que fica a portinhola dela? Pro lado de cá, né? Três caminhonetes aqui Vai ser 10, uma Maroc e uma Hilux E agora uma Ranjaga e uma Toro também Tudo branco Tudo branco Maroc é prata Os caras vão roubar olhares Pronto, todo mundo olhou agora Olha os caras olhando, velho Olha os caras olhando, os caras estão olhando Vou ficar com o pneu, óbvio Vão olhar pra quê? Não, porque eu quero abastecer aqui nesse lugar Oi Álcool Tem que abrir a porta, né? Senão... Fiquei Estamos sem os forros de porta O projeto está em andamento, né? Mas é capaz que com esses pneuzinhos ele bugar o combustível também, né? Provavelmente, né? Às vezes está até marcando certo agora e nós não sabemos Ah, não tem como ela estar marcando certo porque não acabou de dar uma volta só, né? É O senhor vem andando só, ele não pôs as rodas Opa Você é gasolina? É álcool Aqui, ó Álcool Tá O que que é o barulho? Camerazinha de ré original Nossa, essa camerazinha de ré... Pode completar com etanol, viu? Ah, e pra abrir lá aqui, né? Acho que está aberto Tá aberto Tá aberto, né? Ah, eu estava variando, eu estava olhando o Sentra, né? Eu falei, caralho, o Sentra não está acendendo a luzinha do farol e do farol de neblina no painel de instrumentos Mas aí eu lembrei que o Sentra não mostra, é a Ranger que fica mostrando as luzes acesas do painel de farol E aí eu achava, caralho, será que esse carro está bugando já, velho? Vamos ver quanto litro vai entrar, a gente vai saber se estava perto da reserva ou não É Etanol aditivado ainda, nós estamos colocando Verde Verde Ai, ai, já já eu volto, galera Pronto, galera Enchemos o tanque, entrou 49 litros no tanque da Ranger Tanque cheio Vamos continuar o rolê, então Vamos, vamos, vamos E aí 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 Ficou legal Ela acelera e perde velocidade mais rápido Como assim perde A gente freia mais agora Ah Pode ser mesmo né E aí Bom acho melhor a gente já indo lá pra Monza então Que é a Ford daqui E aí E aí E aí E aí E aí O ponteiro tá andando muito rápido, velho. Eu não sei quantos por hora eu peguei de verdade, mas ele andou rápido agora aqui, hein? Ali, eu acho que é ele. É ele. Ah, é, o outro G ali com para-choque, achamos. O outro G tá MK6 com para-choque de G ali. Tô falando pra você? Você não acreditou em mim? GDC753, será que não é por Asteia que ele tá aqui só passando? Pode ser. Roda preta, pinça vermelha. Pra ir lá na Monza é aonde? A Monza é aquela que é lá perto da Ceará? É. Ah, então pode ir Hamilton. Vamos ter que subir a Bahia. Tem que subir a Bahia, né? Aquela dali que tem ali, AutoStar? Que AutoStar? Auto Mais, né? Não, é Auto... Não, como que é o nome dali? AutoMaster. AutoMaster. Mas o Juninho falou que tem que ir na Monza, porque diz que na AutoMaster não acha nada. Mas a gente pode ver na AutoMaster primeiro. Não é possível que eles não tenham uma paleta lá. De Ranger. Teve uma que eu liguei aquele dia mesmo pra ver aquele adesivo de coluna aqui, só uma que tinha mesmo. E qual que era? Era a Monza ou a AutoMaster? Não, agora não lembro em qual que eu liguei pra ver qual que tinha. Uma falou que não tinha nem pra remédio, a outra falou que só tinha o par inteiro. Olha os donos de Ranger. A XLT já vem com para-choque cromado também. Se você for a Dodge. A XLT já vem com a XLT. Bom, galera, é isso aí. Nós vamos lá na Ford agora. E aí, qualquer coisa, eu até faço um vídeo pra vocês lá. Vamos ver o que o povo talvez vai achar dela. Mas nós vamos lá só pra comprar a paleta mesmo. Entendeu? Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Aguardo vocês para o próximo vídeo do canal. Beleza, galera? Falou!